O Apoia.se é uma campanha de apoio em que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto. Vamos lá. Pessoal, ó, alguns avisos, tá? Isso é repetitivo, eu sei, mas é necessário. E é mais pra rapaziada do YouTube, porque isso vira um corte, né? Do que pra rapaziada da live. Mas, pessoal, ó, eu não vou ouvir a Taito, porque a gente acabou de ouvir duas vezes. Então não tem necessidade. Se você está no canal do YouTube vendo isso, a Taito já está postada. Então é só voltar uma casa e ver lá. Eu vou procurar uns colorcoded aqui pra gente ver. Mas, cara, se tiver algum colorcoded errado, por favor, corrija na moral. Tipo assim, fala tal parte que está errada. Eu não tenho como averiguar as partes aqui. E se eu ficar entrando num debate do que está certo ou errado, a gente não vê a música. Eu gosto muito do colorcoded pra ser mais inclusivo pra uma pessoa que está na live e não conhece o grupo, tá ligado? Porque são muitas vozes. Eu acho que isso ajuda o pessoal a se aproximar mais do grupo. Teve uma época que eu parei de ver colorcoded, mas eu preferi. Porque, tipo assim, se for pra desinformar é melhor nem ver. Mas o pessoal corre muito pra fazer o colorcoded, pra pegar mais views. As leis da internet são isso, né? E é só isso que os caras têm, são os views. Porque monetizar qualquer canal que toca mais seis segundos de música, os direitos já vão pro autor, né? Então, não tem muito o que fazer. Mas que você esteja acrescentando ali sua própria forma. A gente também corta, mano, algumas partes da música. Mas isso não é uma tentativa de monetização. É uma forma de evitar que a gente seja bloqueado, cara. Porque muitos GX de álbum que a gente posta é considerado quase como se você estivesse repostando o álbum. Por mais que você fale, por mais que você pause. E aí a gente perde o vídeo. E não tem como a gente ficar fazendo thumb, fazer descrição, o vídeo ser bloqueado. Então a gente já faz isso. Não tem como a gente prever também que tal artista não vai tomar bloque. Cara, não tem como. Então a gente edita tudo. Se você quer ver meu react inteiro. Por exemplo, o Zero Base One trouxe esse álbum pra gente no dia 6 do 11, né? Segunda-feira. 6 do 11 de 2023. Eu não faço live nem segunda nem sexta. Mas eu tô vendo aqui na primeira live que teve na semana. Logo depois do lançamento que a gente vê assim que sai. Tudo a gente vê assim que sai. Então cola aqui na live e vê com a gente. Não assinem o Apoia-se numa tentativa de ver esse álbum completo também. Porque se a gente manda pro YouTube, a gente não manda pro Apoia-se. A única coisa que a gente manda pro YouTube e pro Apoia-se também são nossas maratonas. Então, senão a gente não teria como arcar com todos os drives. Sei que essa introdução fica muito longa. Fica muito chato ficar repetindo isso. Mas passa muita gente nova. Tem gente nova o tempo todo aqui, ó. Tem gente nova no chat agora. Benny, seja bem-vindo, viu? Espero que você goste da live. Sei que esse momento é insuportável. Mas espero que você goste. Mas é necessário. Porque muita gente não sabe que faz isso. E aí depois fica falando... Ah, seu react é uma merda. Eu queria evitar o parte. Não tem. Pô, desculpa. Não tem o que fazer. Tá ligado? Só não tem o que fazer. Então é isso que estamos fazendo. Tudo bem? Vamos ouvir aqui. Vamos pular crush. E é isso. Humilde. Humilde. Gostei muito dessa. Moleque, o que o Jong tá fazendo nesse álbum aqui? Sei que acabou de começar, né? Mas é porque tem a Taison já. A voz dele é muito doida. Caraca. Humilde. Boa música! Você é que leva o nome logo! Bizarro como o Zero Base One tem... Porra, 4 meses ele tem uma discografia gigantesca e você tem as músicas do reality também, né? Os caras tem 5... 5, 6, 11... Com mais 4 da final... 15... Com mais as outras 2 da final também... 17... Sendo que na final tem 5 na real... Com mais as outras 2 da final... Take my hand! Tá... Cara, instrumental muito diferente de todas as músicas! Mano, gosto muito da voz de Gilvin! Moleque! Diriche é muito diferente! Tchau! 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 Tô só elogindo ao Gilvin, nem meu bairro Mas achei pica aquela parte Qual é o Baia? Cara, acho que o Gun Mas tem uma rapaziada aí que assistiu o VoiceBunds comigo que me tira esse direito, né? Porque eu soltei a mão dele Bizarro eu falar isso nessa música, né? Mas eu soltei a mão dele, né? Eu conheço ele do Ide Idol E, inclusive, é por isso que eu fico nessa vontade de ver ele fazendo rap Porque ele é um rapper muito foda Mas essas músicas mais cantadas Estão falando que o álbum é bem vocal, ele é mesmo, né? Combinam muito com o Zero Bens One Então, por mim, tudo bem A voz do Galinda também Então, por mim, tudo bem, né? Mas eu comecei a gostar mais de outros picks, né? Durante o programa Aí ele não foi meu pick 1, né? Inclusive, ele saiu do meu top Por isso que o pessoal tem mágoa aí comigo Mas ele é meu baia É bizarro porque tinha outras pessoas do grupo No meu top Mas não tinha o Gun E ele é meu bias Mas ele é Tudo bem? Nada, pessoal Não foi nada, pessoal Não foi nada, pessoal Não foi nada, gente? 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 A gente teve AIDSamento Só que eu acho que eu não postei Pessoas que o mundo Amigo Não é um impacto Cara, é muito doido o instrumental Mano, eu fui viciar na música do Zang Hao essa semana Tá liberado? Foi maneiro, diferente Aqui a gente tem crush, né? E aí, será que isso vai implicar numa mudança aqui na sonoridade do álbum? Kidzone Sim, agitou Agitou o álbum Caralho! Nossa! Parece difícil de cantar Mas eles conseguem Difícil Moleque, que ano zero baselon, hein? Exato Fizeram coisa esse ano Eles vão promover essa pra Titan? Pô, boa música Boa música E junta New Kids on the Block, né? Boa música também, caralho E aí, a gente vai de saideira, né? Good Night Jaja Pá, essa música vai ser claramente a música de fã, né? Pra tocar assim, no finalzinho do show Mas eu acho que esse álbum tá cheio de músicas especiais, assim, pra se conectar com o fã Esse é meu sentimento, mano Quando você pega ali o iniciozinho, a segunda Várias músicas belas, assim, pra eles cantarem despojados no palco, sabe? E, cara, sinto A não ser que se crie muito uma identidade de zero baselon, um grupo vocal De músicas mais tranquilas, assim Sendo que o próximo álbum vai vir uma porrada, tá ligado? Vai vir uma drá Uma pancada, assim Até pra se constituir um... Pensando muito em show, né? Mas artista vive de palco, né? Até pra se constituir uma... Uma playlist foda, assim Do show, sabe? Mas aí eu tô... Polho de Tandera, né? Posso errar Eu vejo muito facilmente eles seguindo por... Por um caminho mais de boa, assim Parece muito característico do grupo, mano Tipo Você pega as músicas do K-pop Deixa eu já voltar aqui a música Que eu já pausei muito Caralho, tem várias linhas, mano Principalmente pela capacidade dos membros Caralho, na virada, assim, do refrão Podia vir um rap Não, mano Eles pautam muito em algo mais vocal e tal Que eu acho legal, né? Se caracteriza Como algo mais com a cara deles Esse álbum, sabe? Esse álbum Esses dois álbuns, quero dizer Mas... Enfim, curioso Já tô curioso É foda, né? Saiu o segundo álbum hoje Tô pensando no terceiro já Mas é isso aí Tipo O que é isso? 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 O que é isso?